O REI DA GLÓRIA Posso ouvir os anjos cantarem lá de trás. Quem é este REI DA GLÓRIA? Eles disseram, O SENHOR DOS EXÉRCITOS. Poderoso na guerra. Esse é ele. Deus, Jeová Jiré. Como as portas vão se abrir? O botão foi apertado. E os portões de pérolas se abriram. Aqui vem Jesus. Levou cativos os cativos. Aqui desce ele como o conquistador. Caminhando pelas cidades dos novos céus. E caminhou em frente ao Pai e disse, Pai, aqui estão eles. Todos eles morreram de boa fé. Sob o sacrifício do Cordeiro. Mas eu os apresento a ti. Bem que está. Sobe aqui. E assenta-te à minha direita. Porque vou enviar de volta ao Espírito Santo. E tu fica sentado aí. Até que todo inimigo seja posto. Por escabelo dos teus pés. Glória a Deus. Nós o esperamos vir novamente algum dia. Em glória. E os que estão no pó da terra se levantarão. E serão transformados no momento. Não abrir e fechar de olhos. E serão feitos conforme o seu. Eles possuirão as portas do inimigo. E serão feitos conforme o seu.